Nós vamos agora novamente com o Albert Silva, porque o Albert tem informações pra gente agora de possíveis ataques de piranha no Balneário Municipal. Albert Silva, é isso? Bom dia novamente pra você. Oi, Ana, bom dia. Pois é, né? Ontem nós tivemos em um domingo, como você e o Beto acabam falando ontem, tivemos aí um domingo ontem de muito calor. E o que acontece? As pessoas acabam descendo aí pro Balneário Municipal aqui no nosso município. E aí, Ana, pelo menos três pessoas ontem, foram relatos de pessoas que acabaram se manifestando aí pela internet, foram atacadas, infelizmente, aí por piranha, novamente por piranha. Nós tivemos aí alguns meses, né, atrás, inclusive a gente até conversou aí com a Moraes a respeito sobre isso, né, porque alguns banhistas estavam reclamando, né, e alertando que estavam sendo atacados por piranhas no Balneário Municipal. Inclusive lá no Balneário tem uma rede, né, tem uma rede de proteção ali pra coibir a entrada desses animais aí, pra dar mais segurança para os banhistas, mas infelizmente acabam, né, entrando aí no período ali onde os, pelo menos ali no local onde os banhistas acabam ficando, né, e aí acabam tendo esses problemas com o ataque de piranhas. E ontem não foi diferente, infelizmente, pelo menos três pessoas relataram que estavam no Balneário Municipal ontem e acabaram sendo atacadas aí por piranha. Essas pessoas pedem aí, né, pra administração que vem realizando um belo trabalho ali no Balneário Municipal, que olhem, né, mais uma vez com carinho, viu, pra esse problema, porque ontem assustou alguns banhistas que estavam no Balneário Municipal esse ataque dessas piranhas. Portanto, ontem, três pessoas, né, em conversa, pessoas que manifestaram ontem nas redes sociais, na internet, que foram atacadas por piranha no Balneário Municipal, Ana Cristina.